Siga, 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 eu vi que vi que vi que tava Dá-me um big, 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 pra aquele big que ele trava Segui-te-quit, não tenho tic-tic Pra entrada, mas o tic-tic Ela pôs-me o tic-tic com baba Dei-lhe o check, check, fixei-me na backpack Um pouco de frete, vete pra ela pensar que sou de ferro Curvas tight, tight, mini sai e cai Eu bem high, high, a vez o top dela cai, cai Como sou fresh, fresh, fui levantar cash, cash Entra e feche, feche, na peste, festa do mesh E ela lá no mesh, mesh, sobe, sobe e desce, desce Eu olhar pra ela, perguntar o que é que queres, queres Que te leve, leve, para outros spots, bot Então serve, se é verdade, bora, bora para o bot, bot Tu és tão hot, hot, pacote e de gote, gote Tavas-me só o toque, toque, eu ia logo, logo Tu és diva divina, eu sou humano, mano Eu vou pra cima, cima, quando me leves no plano Sou plano e plano, por baixo dos teus pés, pés E vou bem fast, fast, por ti sou o flash, flash E a tua flash, flash, quero colar da minha, minha Com a galinha da vizinha, tu serás minha rainha Tenho uma mente mínima, minimamente minha Porque ela é quase, quase tua, eu só quero uma bequinha Por ti estou sick, sick e se eu fico, vi que tava Quero-te ao pé de mim, sim, sem fim, só assim ficava Forever and ever, never say never, ever last love Leva-te mais uma love, era de Adão pra Eva És a mais bela, bela do condado, tato Nem com ela ou ela fico mais elevado, vado Sou tipo o vato, vato, mas pra ti ponho o fato, vado Vem pro meu lado, lá, porque eu sem ti nem sou metade, tato Sem ti nem sou metade, tato, sem ti nem sou metade Sem ti nem sou metade, tato, sem ti nem sou metade Tu és metade, tato, sem ti Tu és metade, tato, sem ti Tu és metade, tato, sem ti Tato, sem ti nem sou metade, tato, sem ti Tato, sem ti nem sou metade, tato, sem ti